Era uma vez, em tempo nenhum, uma pequena alma que disse a Deus, eu sei quem eu sou. E Deus disse, que bom, quem és tu? E a pequena alma gritou, eu sou luz. E Deus sorriu. É isso mesmo, exclamou Deus, tu és luz. A pequena alma ficou muito contente porque tinha descoberto aquilo que todas as almas do reino deveriam descobrir. Uau, isso é mesmo muito bom, disse a pequena alma. Mas passado pouco tempo, saber quem era já não lhe chegava. A pequena alma sentia-se agitada por dentro e agora queria ser quem era. Então foi ter com Deus, o que não é má ideia para qualquer alma que queira ser quem realmente é. E disse, olá Deus, agora que sei quem sou, posso sê-lo? E Deus disse, quer dizer que queres ser quem já és? Bem, uma coisa é saber quem eu sou, outra coisa é sê-lo mesmo. Quero sentir como é ser a luz, respondeu a pequena alma. Mas tu já és, repetiu Deus sorrindo outra vez. Sim, mas quero senti-lo, gritou a pequena alma. Bem, acho que já era de esperar. Tu sempre foste aventureira, disse Deus com uma risada. Depois a sua expressão mudou. Há só uma coisa. O que? Perguntou a pequena alma. Bem, não há nada para além da luz, porque eu não criei nada para além daquilo que tu és. Por isso, não vai ser fácil experimentar-te como quem és, porque não há nada que tu não sejas. Hã? Disse a pequena alma que já estava um pouco confusa. Pensa assim, tu és como uma vela ao sol, está lá sem dúvida. Tu e mais milhões, zilhões de outras velas que constituem o sol. E o sol não seria o sol sem você. Não seria um sol sem uma das suas velas. E isso não seria de todo o sol, pois não brilharia tanto. E no entanto, como podes conhecer-te como a luz quando está no meio da luz? Eis a questão. Bem, tu és Deus, pensa em alguma coisa, disse a pequena alma animada. Deus sorriu novamente. Já pensei, já que não podes ver-te como a luz quando está na luz, vamos rodear-te de escuridão, disse Deus. O que é a escuridão? Perguntou a pequena alma. É aquilo que tu não és, replicou Deus. Eu vou ter medo do escuro? Choramingou a pequena alma. Só se o escolheres. Na verdade, não há nada que devas ter medo. A não ser que assim o decidas. Porque estamos inventando tudo. Estamos fingindo. Ah, disse a pequena alma, sentindo-se melhor. Depois Deus explicou que para se experimentar o que quer que seja, tem de parecer exatamente o oposto. É uma grande dádiva, porque sem ela não poderíamos saber como nada é, disse Deus. Não poderíamos conhecer o quente sem o frio, o alto sem o baixo, o rápido sem o lento. Não poderíamos conhecer a esquerda sem a direita, o aqui sem o ali, o agora sem o depois. E por isso, continuou Deus, quando estiveres rodeadas de escuridão, não levantes o punho nem a voz para amaldiçoar a escuridão. Se antes uma luz na escuridão, não fiques furiosa com ela. Então, saberás quem realmente és, e os outros também o saberão. Deixa que a tua luz brilhe tanto que todos saibam como é especial. Então, posso deixar que os outros vejam que eu sou especial? Perguntou a pequena alma. Claro, Deus riu-se. Claro que podes. Claro, Deus riu-se. Claro que podes. Mas lembra-te de que especial não quer dizer melhor. Todos são especiais, cada qual a sua maneira. Só que muitos esqueceram-se disso. Esses apenas vão ver que podem ser especiais quando tu vires que podes ser especial. Uau, disse a pequena alma, dançando e saltando e rindo e pulando. Posso ser especial o tanto quanto quiser. Sim, e podes começar agora mesmo, disse Deus também, dançando e saltitando e rindo e pulando, juntamente com a pequena alma. Que parte de especial é que queres ser? Que parte de especial, repetiu a pequena alma? Não estou a perceber. Bem, explicou Deus. Ser a luz é ser especial. E ser especial tem muitas partes. É especial ser bondoso. É especial ser delicado. É especial ser criativo. É especial ser paciente. Conheces alguma outra maneira de ser especial? A pequena alma ficou em silêncio por um momento. Conheço imensas maneiras de ser especial, exclamou a pequena alma. É especial ser prestável. É especial ser generoso. É especial ser simpático. É especial ser atencioso com os outros. Sim, concordou Deus. E tu podes ser todas essas coisas, ou qualquer parte de especial que queiras ser, em qualquer momento. É isso que significa ser a luz. Eu sei o que quero ser, eu sei o que quero ser, proclamou a pequena alma com grande entusiasmo. Quero ser a parte de especial chamada perdão. Não é especial, não é especial alguém que perdoa? Ah sim, isso é muito especial, assegurou Deus a pequena alma. Está bem, é isso que quero ser. Quero ser alguém que perdoa. Quero experimentar-me assim, disse a pequena alma. Bom, mas há uma coisa que devia saber, disse Deus. A pequena alma já começava a ficar um pouquinho impaciente. Parecia haver sempre alguma complicação. O que é, suspirou a pequena alma. Ninguém. A pequena alma nem queria acreditar no que tinha ouvido. Ninguém, repetiu Deus. Tudo o que fiz é perfeito. Não há uma única alma em toda a criação menos perfeita do que tu. Olha a tua volta. Foi então que a pequena alma reparou na multidão que tinha se aproximado. Outras almas tinham vindo de todos os lados. De todo o reino. Porque tinham ouvido dizer que a pequena alma estava a ter uma conversa extraordinária com Deus. E todas queriam ouvir o que eles tinham a dizer. Olhando para todas as outras almas ali reunidas, a pequena alma teve que concordar. Nenhuma parecia menos maravilhosa ou menos perfeita do que ela. Eram de tal forma maravilhosas e a sua luz brilhava tanto que a pequena alma mal podia olhar para elas. Então, isso não vai ter piada nenhuma, resmungou a pequena alma. Eu queria experimentar-me como aquela que perdoa. Queria saber como é ser essa parte de especial. E a pequena alma aprendeu o que é sentir-se triste. Mas, nesse instante, uma alma amiga destacou-se da multidão e disse. Não te preocupes, pequena alma. Eu vou ajudar-te. Disse a alma amiga. Faz? A pequena alma animou-se. Mas o que é que tu podes fazer? Ora, posso dar-te alguém a quem perdoares. Podes? Claro, disse a alma amiga alegremente. Posso entrar na tua próxima vida física e fazer qualquer coisa para tu perdoares. Mas, por que é que farias isso? Perguntou a pequena alma. Tu que és um ser tão absolutamente perfeito. Tu que vibras a uma velocidade tão rápida a ponto de criar uma luz de uma forma brilhante. E de uma tal forma que mal posso olhar para ti. O que é que te levaria a abrandar a tua vibração para uma velocidade tal que tornasse a tua luz brilhante numa luz escura e fosca? O que é que te levaria a ti que dança sobre as estrelas e que te moves pelo reino, a velocidade do pensamento, a entrar na minha vida e a tornar este tão pesado a ponto de fazer algo mal? É simples, respondeu a alma amiga. Faço, porque te amo. A pequena alma apareceu surpreendida com a resposta. Não fiques tão espantada, disse a pequena alma. Não fiques tão espantada, disse a alma amiga. Tu fizestes o mesmo por mim. Não te lembras? Nós já dançamos juntas, tu e eu, muitas vezes. Dançamos ao longo das eternidades e através de todas as épocas. Brincamos juntas através de todo o tempo e em muitos lugares. Só que tu não te lembras. Já fomos ambas o todo, fomos o alto, o baixo, a esquerda, a direita. Fomos o aqui e o ali, o agora e o depois. Fomos o masculino e o feminino, o bom e o mal. Fomos ambas a vítima e o vilão. Encontramos-nos muitas vezes, tu e eu, cada uma trazendo a outra a oportunidade exata e perfeita para expressar e experimentar quem realmente somos. E assim, explicou a alma amiga mais um bocadinho. Eu vou entrar na tua próxima vida física e ser a má desta vez. Vou fazer alguma coisa terrível e então tu podes experimentar-te como aquela que perdoa. Mas o que é que vais fazer que seja assim tão terrível? Perguntou a pequena alma, um pouco nervosa. Ah, havemos de pensar em alguma coisa? Respondeu a alma amiga, piscando o olho. Então, a alma amiga pareceu ficar séria e disse numa voz mais calma. Mas tenhas razão acerca de uma coisa, sabes? Sobre o que? Perguntou a pequena alma. Eu vou ter que abrandar a minha vibração e tornar-me muito pesada para fazer essa coisa não muito boa. Vou ter que fingir ser uma coisa muito diferente de mim. E por isso só te peço um favor em troca. Ai, qualquer coisa, o que quiseres? Exclamou a pequena alma e começou a dançar e a cantar. Eu vou poder perdoar, eu vou poder perdoar. Então a pequena alma viu que a alma amiga estava muito quieta. O que é? Perguntou a pequena alma. O que é que eu posso fazer por ti? És um anjo por estares disposta a fazer isso por mim. Claro que esta alma amiga é um anjo, interrompeu Deus. São todas. Lembra-te sempre. Não te enviei, senão anjos. Então a pequena alma quis mais do que nunca satisfazer o pedido da alma amiga. No momento em que eu te abraçar. No momento em que eu te atacar e te atingir. Respondeu a alma amiga. No momento em que eu te fizer a pior coisa que possas imaginar. Neste momento. Sim, interrompeu a pequena alma. A alma amiga ficou ainda mais quieta. Neste preciso momento. Lembra-te de quem realmente sou. Ah, não hei de me esquecer, gritou a pequena alma. Prometo. Lembrar-me eis sempre de ti, tal como te vejo, aqui e agora. Que bom, disse a alma amiga. Porque, sabes, eu vou estar a fingir tanto que eu própria vou me esquecer. E se tu não te lembrares de mim, tal como eu sou realmente, eu posso também não me lembrar durante muito tempo. E se eu me esquecer de quem eu sou, tu podes esquecer de quem és. E ficaremos as duas perdidas. Então vamos precisar que venha outra alma para nos lembrar. As duas quem somos. Não vamos não, não vamos não, prometeu outra vez a pequena alma. Eu vou me lembrar de ti, eu vou agrati... Eu vou lembrar-me de ti e vou agradecer-te por esta dádiva. A oportunidade que me dás de me experimentar como quem eu sou. E assim um acordo foi feito. E a pequena alma avançou para uma nova vida, entusiasmada por ser a luz, que era muito especial. E entusiasmada por ser aquela parte especial a que se chama perdão. E a pequena alma esperou ansiosamente pela oportunidade de se experimentar como perdão e por agradecer a qualquer outra alma que tornasse aquilo possível. E em todos os momentos dessa nova vida, sempre que uma nova alma aparecia em cena, quer essa nova alma trouxesse alegria ou tristeza, principalmente se trouxesse tristeza, a pequena alma pensava no que Deus lhe tinha dito. Lembra-te sempre. Lembra-te sempre. Lembra-te sempre. Não te enviei senão anjos. Lembra-te sempre. Lembra-te sempre. Lembra-te sempre. Lembra-te sempre. Obrigado.